Rancho Pandora Que tal tirar uns dias para renovar as energias em um lugar incrível e próximo à natureza? Saia do estresse da cidade, venha curtir a natureza. Temos uma ótima opção. Venha para o Rancho Pandora. Faça o acesso a 10 quilômetros de Ipiaçu, Minas Gerais. Um lugar incrível. Colecione bons momentos ao lado da família, dos amigos. Dispomos de um ambiente maravilhoso com a vista incrível direto para o Rio Paranaíba. Temos uma cozinha completa. Churrasqueira Geladeira, fogão Panelas Aqui já está tudo pronto para você curtir os melhores momentos. Rancho Pandora Um lugar maravilhoso, tudo feito e pensado em você. Área verde com piscina Aqui é um local ideal para você curtir as suas férias. O seu final de semana, não importa o dia. São quatro quartos confortáveis com cama casal, solteiro, banheiro. Temos até o Wi-Fi para você postar os seus momentos incríveis. Um local maravilhoso, aconchegante. Esse é o Rancho Pandora. Você pode reservar e descansar à vontade. Fale com Cláudio para mais informações. 3499693-3664 E para você que gosta de pescar, tem um incrível tablado de pesca com cobertura para se proteger do sol. Alugamos para qualquer dia da semana, inclusive finais de semanas e feriados. Rancho Pandora Comodidade e conforto na sua estadia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL